E segue o projeto do Fusca German Look. Desta vez, agora, vamos dar um talento na suspensão dele. Então, quando adquiriu o Fusca, ele está rebaixado nas catracas. Duas catracas ali no quadro. Está duro, duro demais. Então aqui, cara, não mexe nada. Não tem, cara, é um kart isso aqui. E daí eu vim aqui na mecânica lambaria Emporio Volks e o pessoal aqui tem uma solução incrível para você rebaixar o teu carro e ficar com conforto, cara, com o mesmo molejo de quando o original e o Felipe vai explicar para nós. Tudo bem, Felipe? E aí, me fala, que solução que você vai me sugerir aqui para rebaixar o Fucão? Manga deslocada. Manga deslocada. Você sabe o que é? Vamos lá. Aqui temos três opções. Hoje a gente vai colocar esse modelo no German Look, do nosso amigo João. Por que vamos colocar esse modelo? Porque esse modelo aqui, ele oferece para a gente, além de deslocar o eixo, ele também não joga a roda para fora, que geralmente o pessoal coloca esse modelo aqui. Esse modelo joga dois centímetros para fora a roda. Certo. Esse modelo fica na mesma posição do original. Aham. Não joga para fora. E a diferença está aqui, ó. E aqui é o original. Aqui é o original, né? Deixar rente com a mesa aqui, a altura do pivô. O que muda o pivô aqui, ó. Exatamente. Aqui está os dois iguais, né? A altura do pivô original. Vai deslocar só a parte do eixo de cima aqui, ó. Só onde vai fixada a roda. A roda, exatamente. Então, assim, é uma solução que a roda, ela fica seis centímetros mais alta, para dentro do paralama. Exatamente. Só que essa solução que eles me propuseram aqui, ela não joga a roda para fora. Dependendo, você tem outro problema aqui e gasta mais, porque se a roda vai muito para fora e é larga, vai pegar no paralama. Exatamente. E daí tem uma solução também. Qual é daí você pegar? Encurtar o quadro, né? Encurtar o quadro. O quadro é a suspensão toda da frente do fuso, tem que cortar. Aí é um serviço bem técnico, artesanal também. Exatamente. E custa bem mais também. Bem mais, exatamente. Aqui é uma solução mediana que colocou, não tem outro custo. Já resolve. Resolve. Tá? Até vou mostrar aqui, não estamos sendo patrocinados pela fabricante, mas é da Imor, tá? E o pessoal aqui da Emporio Vox tem essa solução para você, tem outras também, tem outro tipo de catraca também. Também. Tem várias soluções. E você vai acompanhar nesse vídeo, do início ao fim, como que ele vai ficar. Bora lá? Bora lá. Vou instalar. Vou instalar. Vou instalar. Vou instalar. Vou instalar. Vou instalar. Ó, e o Felipe me chamou que tá pronto o fulcão, já tá no chão. Parece que ficou a altura que tava antes, né? Exato. É, então baixou 6 centímetros, olha aqui pessoal. Ó, baixou 6 centímetros, tá? O 3 dedo e o 4 apertado, bem como era antes. Mas aí a catraca tá toda erguida. Altura original, exatamente. Altura original. Altura original e macio e baixo e baixo. E baixo. Essa é a solução, né? Essa aí. Tá, vamos dar uma volta pra ver como é que tá. Conforme for, a gente baixa mais um pouco, mas eu acho que tá beleza. Ó, cara, tá puxando o fulcão, hein? Ah, ó, eu tô freando e tô percebendo que ele faz molejo. Ah, mudou, hein? Mudou da água pro vinho já. Ah, direção tá mais leve. Ó, passando aqui no isolavanco. Ó. Nossa. Mano. Ó. Nossa, cara, recomendo demais. Ó, se você quer rebaixar um fusca, não use catraca, cara. Use a manga de eixo que você vai gostar. Agora, se você quer ele muito no chão, aí você vai ter que rebaixar nas catracas também. Mas, ó. Ó, passa nos buracos, nem sente, cara. Ah, mudou o fulcão, hein? Ah, não. Agora tem molejo. Agora tem molejo. Bem diferente. Então, nesse vídeo, você pôde comprovar e entender o que é a manga de eixo. Tá? Deu certo. Não jogou as rodas para fora, né? Ficaram iguais, estava no original e ficou com curso, com maciez. E aí o carro fica mais fácil de controlar também, né? Principalmente em velocidades mais altas. Ó, fica a dica. Manga de eixo. Para você. Aqui foi colocada da Imor, tá? E o pessoal aí da Mecânica Lambari tem todo o conhecimento nesta área aí para te atender. Valeu? Até o próximo vídeo aqui do Fusca. Germano. E aí I see her rolling up, uber black Cadillac, high heel boots and a sexy body full of tats Babies bad, oh baby's hella bad, after her there ain't no coming back, wanna take a run at that I think she's feeling me, turn it up a few degrees, my imagination of her body gets the best of me Oh gosh she's such a tease, bitten lips, bruised knees, I'm addicted to her, need her touching me Cause she's got a bad little waste, and we tearing down this place, off the liquor that we chase, got some egos to the face Baby I don't need no space, coming closer for a taste, and I'll show you how I make everything just fade away Cause she's like an extra scum